Há um tempo atrás eu coloquei um vídeo de uma tentativa frustrada de tentar conectar o celular na televisão através do cabo MHL, aquele cabo que tem a entrada micro USB do celular e na outra ponta tem um cabo HDMI. Não deu certo. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz para conectar o meu celular na Smart TV através do Wi-Fi. Detalhe, eu estou usando um celular antigo e uma Smart TV antiga. Se o celular e a televisão forem mais novos, você pode conectar o celular na televisão, espelhar a imagem do celular diretamente na televisão através de um recurso que a grande maioria das Smart TV tem, que é um recurso chamado Miracast ou Miracast. O máximo que talvez você tenha que fazer é instalar um aplicativo no celular para que ele se conecte na televisão. Além do mais, tem vídeos bem interessantes e tutoriais explicando como você fazer isso. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como você consegue conectar o seu celular na sua Smart TV. No caso do seu celular for mais antigo e da sua Smart TV também ser um pouquinho mais antigo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Bem, aqui eu já estou com a minha Smart TV aqui atrás. Ela é meio antiguinha, ela já é de 2013, se eu não me engano. E o celular que eu vou usar eu acho que é da categoria Mini. O aplicativo que a gente vai usar para fazer essa conexão é o iMedia Share. Eu vou deixar o link aí na descrição para você dar uma olhada. Esse aplicativo é gratuito, porém quando você abre o aplicativo ele exibe alguma coisa de anúncio. Depois de instalado o aplicativo no celular, certifique-se de que tanto o seu celular quanto a Smart TV estejam conectadas na sua rede Wi-Fi. Não precisa estar conectado na internet, mas tem que estar conectado na rede Wi-Fi. Ela pode estar conectada via cabo, ou seja, um cabo diretamente da televisão até o mode. Ou ela pode estar conectada usando uma conexão sem fio, como é o caso desta daqui. Ela tem um adaptador de rede sem fio. Lembrando que não precisa estar necessariamente conectada à internet. Ela tem que estar conectada na mesma rede. Tanto a televisão quanto o celular tem que estar conectados na mesma rede. Para saber se a televisão está devidamente conectada na rede, eu acesso o menu de funções da televisão, navego até a opção Rede e verifico o status de rede da televisão. Aqui já deu que a televisão está conectada no mode e devidamente também conectada na internet. Caso não estivessem conectadas na internet, apenas no mode, também ia funcionar, tá bom? Feito isso, você não precisa instalar nenhum aplicativo na televisão, tá? Apenas o aplicativo no celular. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou acessar o aplicativo, o iMediaShare. Depois de aberto o aplicativo, ele vai aparecer algumas opções, ó. Executar vídeo, fotos, música e tem outras opções aqui que eu ainda não testei. Mas vamos dar um exemplo aqui de fotos, para executar as fotos do celular diretamente da televisão. Eu seleciono aqui a câmera, né, que vai aparecer a galeria de fotos do celular. E aí eu seleciono qual foto que eu quero ver. Quando eu apertar aqui na foto, vai aparecer o símbolo da televisão. Então eu clico nela, que é na televisão que eu quero que mostre esta foto. Logo a imagem vai carregar na televisão. Conforme apareceu já aqui. Na primeira vez que você tentar abrir algum arquivo na televisão, vai aparecer uma opção de autorização, por assim dizer. E você tem que pressionar o botão OK para confirmar a autorização do celular em executar a imagem na televisão. Uma vez aberto, você pode simplesmente selecionar outras imagens, né, passando para o lado. E você pode mexer ainda no menu de funções da televisão, para fazer um zoom na imagem, alguma coisa nesse sentido. Além das imagens, você pode também executar vídeos diretamente do aplicativo na televisão. Para isso, basta você selecionar a opção vídeos aqui no aplicativo e clique na opção todos os vídeos da galeria. Depois disso, você escolhe o vídeo que você quer executar na televisão. Como no celular vai aparecer todos os vídeos da sua biblioteca, os vídeos que você receber pelo WhatsApp também podem ser executados diretamente na televisão. Esse aplicativo é muito bom porque ele é compatível com a maioria dos celulares, tá? Principalmente os celulares mais antiguinhos. O aplicativo que eu uso no meu celular que eu estou gravando este vídeo, que é o J5 Metal, é o Samsung Smart View. Ele é ótimo porque ele é gratuito, totalmente gratuito, e não aparece anúncios. E além ainda de eu conseguir executar as imagens, e os vídeos, e as músicas do celular diretamente na televisão, eu consigo também controlar a televisão. Tem uma opção do aplicativo que mostra como se fosse um controle remoto, e eu consigo controlar a televisão através do Wi-Fi. Lembrando que você sempre deve ficar bem atento em qualquer pedido de permissão quando você instala um novo aplicativo do seu celular, tá bom? Esses aplicativos funcionaram para mim, estou deixando aqui a sugestão. Caso você conheça um melhor, por favor, deixe aí nos comentários. Lembrando também que existem vários modelos de celulares, vários modelos de Smart TV, e este método pode ou não funcionar para você, tá bom? Espero que este vídeo possa ser útil para você, caso não foi, compartilhe com quem você acha que pode precisar. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, e até a próxima transmissão. Falou! Quem acompanha aí o canal, se tocou que esse celular aqui, ele viajou num foguete de Coca-Cola, é nesse vídeo aqui, clica lá para você ver, ele voou no telhado do vizinho. Não faça isso em casa, tá? Veja o vídeo lá, para você dar um pouquinho de risada. Falou, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho